Bom dia, gente! Bom domingo pra vocês! Ó, aqui vim mostrar novamente como está a minha coleçãozinha do suplá. Ó, já fiz dois azul, dois verde, dois rosa bebê. Agora tá faltando fazer o outro do chiclete, desse rosa pink. Só meu conjunto de suplá está quase pronto. E depois vou fazer dois brancos pra intercalar na mesa. Vai brincar bastante quando quiser botar dois azul, dois rosa ou misturar. E depois vou fazer dois brancos pra intercalar na mesa. E depois vou fazer dois brancos pra intercalar na mesa. E depois vou fazer dois brancos pra intercalar na mesa. E depois vou fazer dois brancos pra intercalar na mesa. E depois vou fazer dois brancos pra intercalar na mesa. E depois vou fazer dois brancos pra intercalar na mesa. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí